Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 7 Versículos 24 a 27 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa E a sua ruína foi completa Caríssimo irmão, caríssima irmã A casa de nossa vida precisa ser construída com solidez e com firmeza Para que isto aconteça, faz-se necessário que ocorra um advento, uma chegada A nossa vida Não se trata apenas de durante estes dias lembrar o nascimento de Jesus em Belém Mas atualizar, tornar concreta a sua chegada ao coração de cada um de nós E tudo isso começa com a palavra A acolhida da palavra do Senhor Quando você acolhe esta palavra no coração bom e puro E você a coloca em prática O resultado é que você edificará a casa da sua existência Sobre bases sólidas, firmes A sua casa não vai desmoronar Ela vai ser sustentada Porque dentro dela existe uma presença Presença do Senhor que é Salvador Existe uma presença da força da sua palavra Que transforma a sua existência Sempre neste período de preparação para o Natal Eu me recordo Que há tanto tempo Não existe lugar para Jesus nascer No coração e na casa de tantas e tantas pessoas Não se trata apenas de dizer Bem-vindo Jesus Trata-se de acolher a força da sua palavra A sua graça O seu amor salvador Se isto acontece A casa será feliz A casa da nossa vida Também a casa da nossa família É palavra de vida eterna Trata-se de acolher E o porto É aawa de vida eterna Obrigado.